Vamos falar agora a respeito de um outro partido que assumiu protagonismo na política brasileira, também teve candidatura própria na eleição, não à Prefeitura de Terezinha, mas ao governo do Estado, que é o PSL. O PSL que era presidido até pouco tempo pelo ex-candidato a prefeito, a governo do Estado, Fábio Sérvio, e agora segue para uma outra sigla. Fábio Sérvio agora é filiado ao PROS, partido que foi aliado nessa chapa de 2018. Mas por que essa mudança aconteceu no momento em que o Brasil vivia um outro momento? O candidato, o presidente eleito é do PSL, enquanto Fábio Sérvio saía de partido. Fábio Sérvio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí. O que motivou essa saída do PSL? Bom, em primeiro lugar, eu não deixei a presidência do partido. A nominata, com a nossa definição como presidente e outros, ela venceu no dia 31 de dezembro. E todo mundo acompanhou, Elivaldo, aquele processo que houve aqui, da manifestação de um deputado estadual, que teria feito uma tentativa, ou ter convidado, já tinha essas informações lá em Brasília, para assumir o partido. A migração de uma deputada federal, que ficou na janela partidária, porque o partido dela não assumiu o coeficiente. A vinda da Joyce Houseman ao Piauí deu total apoio a gente. E antes de começar o processo, eu queria dar dois passos atrás no tempo. Explicar como é que tudo começou. Eu nunca tive, na verdade, a oportunidade de dizer como isso tudo começou. É a primeira vez que eu vou publicamente dizer isso. Quando nós assumimos dois partidos, que seriam a casa do presidente Bolsonaro. O primeiro partido foi o Patriota, quando nós recebemos a ordem para assumir o partido. E naquele momento ali, a gente recebeu um partido em Teresina que estava com dificuldades, no Piauí. Nós fizemos todo o processo de legalização do partido, de reorganização. Fizemos investimento para regularizar financeiramente o partido, para estar abrigando a candidatura, as candidaturas no estado do Piauí. Pouco tempo depois de um mês que nós assumimos a presidência do, então, Patriota, que era o antigo PEN. Era o antigo PEN, exatamente. Tem dois vereadores eleitos. Tem dois vereadores que eu soube que está deixando, inclusive, agora. O vereador Gustavo, nós recebemos o comando do 01, avisando a mudança do partido. Ele já não iria mais, naquele momento, para o Patriota. E aí eu queria que vocês guardassem essa informação. Por que ele não foi para o Patriota? Ele teve as razões dele. Mas nós obedecemos ao comando e nós saímos do Patriota naquele momento, sem ter a definição exata de qual seria o partido que o presidente migraria para ser candidato a presidente da República. Mas nós, quando aquilo aconteceu, quando aquele momento aconteceu, nós nos reunimos com algumas lideranças, as mesmas, aliás, que nós nos reunimos agora, para tratar dessa mudança partidária. E definimos o seguinte, olha, pode acontecer N coisas. Porque o Elivaldo, Joel, se quem nos assiste, sabe que a política tem N variáveis. N coisas podem acontecer. Desde um problema jurídico, de perder um prazo, até a entrada de novos agentes. Então, nós nos dividimos. Naquele momento, o meu amigo, o Major Diego Melo, foi para o próximo. A estratégia, e eu fiquei aguardando a definição de qual partido Bolsonaro iria para me comandar esse partido aqui no Estado do Piauí. Muito bem. Quando definiu-se o PSL, havia o PSL montado no Estado do Piauí. Presidido pelo Sérgio Bandeira, com os vereadores Ricardo Bandeira, Terezinha Medeiros e Luiz André. E eu não assumi de imediato. As pessoas não sabem disso, mas eu estou deixando isso público pela primeira vez. Em respeito ao trabalho que tinha sido feito pelo Sérgio Bandeira, em respeito ao trabalho dos vereadores, eu não assumi o PSL naquele momento. Fizemos um diálogo, uma composição, para que fosse possível trabalharmos em conjunto pela campanha do presidente Bolsonaro. E o Sérgio permaneceu um tempo na presidência do partido, quando ele decidiu que não iria ser mais, fazer mais parte do PSL. Porque eu não entro na casa de ninguém chutando porta, nem criticando, nem falando mal. A gente, eu acho que a pior coisa que pode existir é essa instabilidade. Bom, e aí tocamos o barco, todo mundo sabe como é que foi a campanha, muito difícil. Uma estratégia política que tentou nos isolar aqui e, em parte, conseguiu. A gente teve essa dificuldade, mas conseguimos 54 mil votos, mais de 54 mil votos para deputado federal na coligação, com ninguém que estava ali com experiência de candidatura a deputado federal. Então, eu acho que, para mim, isso é um desempenho formidável. Conseguimos manter concisão e conseguimos manter, principalmente, o posicionamento junto ao eleitor e junto à sociedade. Nós não juntamos com quem a gente disse que não iríamos nos juntar e seguimos a linha de frente. E o desempenho do Nordeste em relação ao presidente Bolsonaro, essa mudança em relação à direita, foi difícil. Foi difícil mais no Piauí do que nos outros estados, mas, proporcionalmente, nós tivemos um desempenho muito bom. E eu vou justificar por quê. Porque nós não recebemos nenhum real do Diretório Nacional, do fundo partidário. Nem partidário e nem o fundo eleitoral. Nós fizemos essa campanha com a vontade, com a coragem, com a seriedade, com o compromisso com o presidente Bolsonaro. Compromisso esse que a gente mantém hoje, João Elson. Mas você saiu do partido. Saí do partido, mas não saí do Bolsonaro. Bolsonaro é muito maior do que qualquer partido. A direita no Brasil, que renasceu, esses valores que se põem hoje, são muito maiores do que qualquer partido. Eles, imprescindivelmente, aconteceram num momento importante do país e eles não cabem apenas no partido. Agora, nós sofremos, em 2018, um processo de isolamento. E o senhor temia que permanecesse esse isolamento agora, se ficasse no PSL? Eu não só temia que permanecesse, como nós agimos antecipadamente, debaixo de fogo cruzado. E aqui quem está me vendo, que é o responsável, direto pelas manobras que estavam tentando impedir a nossa candidatura, impedir a candidatura de várias pessoas ao lado da gente, em 2020, sabe do que eu estou falando. Essas pessoas utilizaram todo o poder lá em Brasília. É político aqui, comandato? Na bancada federal? Político, comandato, tem muita gente, utilizaram todo o poder possível, na hora certa a gente vai revelar, utilizaram todo o poder possível e nós desarmamos essa bomba e conseguimos manter o partido, e vamos conseguir manter o partido dentro da direita. E vamos ter gente comandando o PROS, sendo da direita no estado do Piauí, vamos ter gente comandando outros partidos que estão chegando, sendo da direita. Mas da direita, verdadeiramente, e que consiga um alinhamento com o Bolsonaro. O senhor ficou desapontado aí, por exemplo, com essa montagem do governo, a estrutura administrativa do governo federal no estado, a gente percebe aí uma certa acomodação de forças que apoiam o governo federal, o governo Jair Bolsonaro, mas que são políticos já comandatos de vários partidos e que a tendência é que eles se acomodem mesmo na estrutura administrativa. O senhor concorda com essa realidade? Eu não fiquei decepcionado com o governo. Está começando agora, tem muito chão, política é uma maratona, não é uma corrida de 100 metros. Eu fiquei decepcionado, ainda por mais que pareça impossível, eu fiquei decepcionado, foi com a cara de pau de muitos políticos piauíenses, alguns deles inclusive, que andam em Brasília com um celular na mão, com uma foto de urna, que isso é crime, aparecendo o número 17, dizendo para todos os ministros lá, como vários me relataram isso, dizendo, ah, eu votei no Bolsonaro, lá eu votei no Bolsonaro. A gente sabe quem votou no Bolsonaro no estado do Piauí, a gente sabe quem fez a campanha dele aqui, eu simplesmente represento as pessoas naquele momento, eu não sou maior do que ninguém que está lá no Facebook trabalhando, ninguém que está lá no Twitter emitindo sua opinião, que está defendendo. A gente, quem é grande é esse processo de mudança que está acontecendo no país e que estavam tentando travar para não acontecer no estado do Piauí, que conseguiram em 2018, mas eu quero deixar um recado aqui, Dr. Nelson. Nós, assim que terminou a eleição de 2018, nós entramos, através do PSL, eu acho que isso é o maior legado que eu deixo dentro do PSL, e sou polo ativo nessa ação, nós entramos com a ação de impugnação de mandato eleitoral do governador Wellington Dias. Essa ação de impugnação de mandato eleitoral, ela corre em segredo de justiça, mas já tem uma ação paralela lá em Minas Gerais e foi remetido para o estado do Piauí, para o Tribunal Regional Eleitoral, todos os depoimentos daquele caso do tuitaço do PT, lá em 2018, em plena campanha, que é proibido por lei. Está comprovado lá o pagamento e a negociação de R$ 150 mil para aquela ação ser feita, pagos pelo candidato Wellington Dias. Isso é crime eleitoral. atingiu 10 milhões de pessoas, influenciando eleições na Bahia, no Piauí, em Minas Gerais, em vários outros estados. Pelo impacto que causou, isso está ensejando a possibilidade real da perda de mandato do Wellington Dias. Então, tudo isso que a gente está discutindo aqui, possível candidatura do Georgiano, tudo isso pode mudar esse cenário inteiro político. A sua possível candidatura? A minha possível candidatura, sim. Não vou aqui... A prefeitura de Terezinha? Aprendi com o Bolsonaro a dizer o seguinte, você apontou para o Norte, siga. A gente está buscando essa candidatura, sim, a viabilizar isso, desarmando essas bombas que estão postando, colocando a gente no meio do caminho, nesse processo. Vamos agora começar um esclarecimento de vários pontos no estado do Piauí. Mas eu falei muito, e eu queria que vocês, por favor... A pergunta é essa do Erivaldo. A candidatura do PROS, a prefeitura de Terezinha, é uma certeza? A candidatura, a nossa candidatura é uma certeza. A nossa candidatura é uma certeza. Eu vou trabalhar para isso. E essas forças na composição do governo federal no estado, isso não vai comprometer, atrapalhar, deixa a situação aí da direita, assim, assumida abertamente em situação complicada? Eu acho que não, porque as pessoas que compõem a direita... E aqui eu queria fazer uma homenagem a várias pessoas, né? Que se reúnem, que trabalham independente de partido. A coisa acontece independente de partido. E quem aqui foi disser que votou no presidente Bolsonaro, votou em mim, ou votou em qualquer candidato, por causa de uma sigla partidária, ou de um número, coloque a mão na consciência que você está mentindo para si próprio. Você votou, foi no presidente Bolsonaro. Você votou no que ele defendeu para acreditar. E como será a sua participação no governo, Fábio? Eu, desde o primeiro momento, desde o primeiro momento, eu me posicionei não querendo nenhum cargo. Mas como é que você vai fazer o trabalho? Porque a política que a gente faz é diferente. O Júlio César precisa de cargos. Ele precisa ir, pela movimentação que eu estou sabendo, ele precisa colocar o ex-vereador Tiago Vasconcelos, tentar colocar ele no INCRA. O Ciro precisa de cargos, porque ele tem que atender os 100 prefeitos que ele tem. E ele tem que passar a obra através dele. E o que eu fiz lá em Brasília foi esclarecer, e tive reunião com vários ministros, não precisei estar postando isso, até porque toda vez que eu postava uma foto com o ministro, e um deputado federal, por debaixo do pano, ia tentar desfazer o que a gente estava fazendo. Eu não tenho mandato, eu estava lá com compromisso com o meu Estado, com compromisso esse que eu mantei. Então você é perseguido pela bancada federal? Perseguido sim, perseguido sim. E eu lhe digo mais, vou mais adiante. O que a gente fez lá foi esclarecer e demonstrar, e os frutos do que a gente fez lá de trabalho vão vingar. Tem muita coisa no governo, o Bolsonaro está mantendo toda a linha de pensamento dele, de antes, de presidente, ele está mantendo hoje. Mas as forças do governo, existem forças diferentes. A gente está vendo aí mudanças. Teve o caso recente do Bibiano. Infelizmente, ontem teve um outro caso. Um assessor lá do MEC, né? Um assessor do MEC, que aqui eu posso dizer que é um homem extremamente preparado, o Coronel Roquete, que tinha um compromisso com a nação, e mantém o compromisso, saiu sem dizer nada. Inclusive, um homem muito distinto, muito decente. As coisas vão se esclarecer no decorrer do caminho. Mas o Bolsonaro... Mas existem forças, né? Por exemplo, quantos anos tem esses federais lá de relacionamento em Brasília? É muito mais fácil a condução. E eles têm uma coisa chamada o voto. E aqui eu vou lhe dizer, vou revelar aqui prontamente. Quando eu tive com a reunião com o dirigente nacional do PSL, que ele virou para mim e disse, olha, você tem que abrigar uma deputada federal lá no estado do Piauí, você tem que abrigar uma corrente política lá, que já tem mais experiência com a política, eu bati na mesa e disse que não aceitava. Foi por isso que você deixou o partido? Não foi por isso. Não foi por isso. Porque já estava pacificado. Eu deixei o partido porque eu percebi que essas incursões que estavam sendo feitas pela velha política iam continuar e que a gente precisava ampliar os nossos espaços para dar garantia para as pessoas. Então, houve um conflito, esse conflito ia só começar. E ele vai continuar, porque o que eles querem... Vamos ser muito sinceros aqui, Livaldo. Vamos, fique à vontade. O que vocês querem? Esse pessoal que está lutando por isso. Quer o dinheiro do PSL? Eu não quero. Eu fiz a campanha de 2018, a campanha mais barata da história do Piauí. Pela quantidade de relação que a gente teve de voto, custo por voto da gente, foi o mais barato da história desse estado. Nunca ninguém conseguiu isso. Eu tive, não desmerecendo ele, não tenho nada contra ele pessoalmente, mas eu tive quatro vezes a votação quase do senador Elmano Ferrer, que foi prefeito de Teresina, que é senador da República. E eu não preciso de fundo partidário. Eu não preciso nesse momento de estar negociando cargo. Não me comprometi a ir lá por causa disso. Me afastei das pessoas que me procuravam só por causa de cargo no estado do Piauí. O que eu fiz questão foi de tratar da maternidade evangelina rosa, onde morreram 250 crianças no ano passado. Eu fiz questão de mostrar a realidade política no estado do Piauí. Estou com documentação pronta para entregar para o ministro Sérgio Moro, para o Ministério da Justiça, sobre casos específicos de corrupção do Piauí. Quero agradecer a confiança dos funcionários públicos do estado do Piauí, que estão me encaminhando a essa documentação. Nós temos casos concretos específicos de desvio de recurso, de recurso federal. E é isso que a gente precisa fazer. Toda essa velha política, toda essa forma política. Se eu tiver que ir com as mesmas pessoas que a gente foi, sem nenhum recurso, com toda dificuldade, eu não sou perfeito, mas a gente busca essa tentativa de perfeição. Eu recebi, e aqui eu vou revelar pela primeira vez, eu recebi de um político em 2018 a seguinte informação, a seguinte conversa, o seguinte diálogo. Não seja candidato a governador. Eu disse por quê? Não, não seja candidato a governador. E aquilo me marcou a história. Os políticos, eles não querem renovação. Porque, me perdoem, não tenho nada contra o Júlio César, não tenho nada contra o Jorge Ano, pessoalmente, pelo contrário. Mas o ex-ministro Kassab, dizer que o Jorge Ano, a renovação de política no Estado do Piauí, é brincar com a cara de quem está nos ouvindo, brincar com a cara dos piauienses. Ele herdou um mandato do pai, ele continua, tem, inclusive, força dentro de outros órgãos. Repito, não tenho nada contra pessoalmente, mas essas críticas são necessárias a ser feitas. Porque, acima de tudo, está a questão da renovação política, que a gente precisa dar novos pensamentos e novas oportunidades. O que está matando esse Estado aqui é a corrupção, mas é a falta de renovação política do processo. Desculpa, eu me alonguei demais. Não, não, com vontade. Eu queria agradecê-lo. Fábio Sérvio, agora do próximo... Só terminando aqui, fiquem tranquilos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Continuamos firmes e fortes no processo. Deixei o legado lá no PSL, que vai a possibilidade de caçar o mandato do Elton Dias. Espero que as pessoas lá conduzam muito bem. Tenho muita fé na médica Adriana Souza, na lealdade, na honestidade, na seriedade, no compromisso dela. Foi uma guerreira nesse processo. E eu acredito que ela tem grande possibilidade. Não estou me intrometendo nesse assunto. O vice também disse que tem. O ex-vice, no caso, foram destituídos, o senhor e ele. Eu tenho confiança de que é possível e que o sacrifício que nós fizemos, aguentando aí todas as críticas, muitas delas indevidas nesse processo, foi para que o PSL permanecesse sob o comando da direita no Estado do Piauí, crescesse organicamente e a gente garantisse a estabilidade necessária jurídica para que a gente fosse candidato em 2020. E vamos em frente, que tem muita coisa para fazer. Está só começando a guerra. Muito obrigado, Fábio Sérvio. Elivaldo Barbosa, obrigado a você também, Elivaldo. É isso, Jércio. Amanhã tem mais, e para você ainda tem água para rolar. É isso, Jércio.